Novidades e tendências em olericultura. Apresentação de mudas, produtos e equipamentos. Um público interessado em aprender e palestrantes motivados a ensinar. Assim foi o segundo encontro de inovações em olericultura promovido pela CATE Regional Campinas, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Realizado em Campinas no dia 14 de julho, o evento reuniu cerca de 140 pessoas, entre produtores rurais, pesquisadores, estudantes e extensionistas. As palestras foram variadas e focaram desde a produção até a comercialização. Nesse segundo encontro nós primamos trazer alguma coisa ligada à irrigação, que é algo que tem o leirículo, sem água não se tem o leiricultura, então irrigação é um fator que está sempre necessitando de estar colocando, alertando. E trouxemos também hoje a questão dos mini-lifes, minis, plantas pequenas, que é um nicho de mercado e que a gente quer despertar nos possíveis produtores e nos novos entrantes que venham, que possam achar esse nicho de mercado. Isso eu acho que é uma novidade maior que nós temos no evento. A irrigação foi tema de uma das discussões. De acordo com o professor da Universidade Estadual de Campinas, é preciso que haja planejamento na propriedade rural para que se possa escolher o mais adequado sistema de irrigação e para que os recursos naturais, econômicos e sociais sejam melhor utilizados. Para você ter uma irrigação com qualidade, é preciso que todas as etapas de implementação de uma irrigação em uma propriedade agrícola, elas sejam feitas com qualidade. E aí nós abordamos cada fator que afeta essas etapas. As etapas que eu tratei são as etapas de planejamento da irrigação, o projeto do sistema, a operação e manutenção desse sistema, a instalação desse sistema em campo e também o manejo de irrigação, como o agricultor tem que aplicar essa água no momento correto para a planta, na quantidade correta. Um dos nichos de mercado da olericultura são as mini hortaliças e é o pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas quem fala sobre os produtos mais procurados pelo consumidor. Esses são os produtos diferenciados, muitos deles ainda são nichos de mercado, mas nós temos produtos bem consagrados já, como o mini tomate, por exemplo, aquele tomate pequeno que ele é muito rico no sabor e atrai bem as crianças para o consumo. Nós vamos falar um pouco também sobre a baby leaf, que são folhas pequenas que elas estão entrando no mercado, ainda como nicho, mas com potencial de crescimento muito grande. De acordo com dados de 2015 do Instituto de Economia Agrícola, da Secretaria de Agricultura, o Estado Paulista conta com 360 mil hectares de olericultura e produção de mais de 3 milhões de toneladas por ano. E para que essa produção seja comercializada, alguns procedimentos devem ser seguidos. Um deles é a rotulagem dos produtos. A adoção do rótulo, quer dizer, a colocação do rótulo pelo produtor é uma coisa extremamente barata, simples e que muda completamente o posicionamento dele como responsável pelo produto, então a postura dele frente ao produto que ele está oferecendo para o mercado, a relação comercial com o seu comprador, porque aí todo mundo sabe de quem que é e não só o comprador sabe de quem é, ele pode ter outras oportunidades comerciais, porque está colocando o rótulo. E ele permite que, havendo algum problema, que aquele, o responsável por aquele problema, ou identificado a origem do problema, que o problema seja resolvido. Para os expositores, encontros como esse são uma oportunidade de mostrar ao público produtos e técnicas que facilitam o trabalho no campo e aumentam a produtividade. Também é uma forma de trabalhar junto à extensão rural. A Cate faz esse elo com a gente, do produtor ao produtor de muda. Hoje eu também sou produtor, mas eu faço parte de uma pequena parte da cadeia de produção. Eu produzo a muda para ele, para o produtor. Então, a gente entregando um material de qualidade para ele, entregando as plantas com sanidade, em bandeja descartável, aonde ele possa ter um aproveitamento melhor, ele consegue também entregar para o cliente dele um produto de qualidade. E a tecnologia não poderia ficar de fora. Acessível também aos pequenos produtores rurais, ela se torna aliada do homem do campo, quando agiliza os procedimentos, evita desperdícios, melhora as condições dos trabalhadores e a qualidade do produto final. É desmitificar esse conceito que o pequeno e o mediano produtor não pode ter um nível de trabalho estável, com produtividade boa, com homogeneidade boa, é brigar pelo preço do seu produto. Então, como nós estamos falando aqui há pouco, um produtor mediano de 2, 3, 4, 5 hectares, e depois para frente, até produtores maiores, tem que se tecnificar para poder trabalhar nas épocas de crise. A gente, como nós falamos, o agente contaminador principal é a mão do ser humano. A homogeneidade do produto te determina que você pode brigar para o melhor preço em supermercado ou no SEASA. Produtores presentes no encontro confirmam que poderão utilizar os conceitos, as técnicas e tecnologias apresentadas no encontro. Tem um stand ali de um pessoal com defensivos naturais, que controlam os insetos, as pragas, sem agredir o meio ambiente e nem o ser humano. Então, eu estava um pouco carente dessa parte. Então, eu consegui um contato muito bom ali. E para mim vai ser de muita utilidade. Há mais de 20 anos trabalhando como técnico elétrico, Ronaldo foi levado pela crise econômica a mudar de ramo e escolheu a agricultura. Participou do encontro para ter mais conhecimento e segurança para iniciar a produção em estufa de frutas, verduras e legumes. Eu vim aqui para conhecer o sistema de irrigação. O cara me espercou muito bem ali. Vim na parte de tratores, máquinas, agrícolas também. Muita coisa que a gente não tem conhecimento, socorro. Estou aprendendo tudo aqui hoje. Alguém tem que organizar. E se não for uma instituição como a CATE, quem que vai ser, né? E para a gente é uma coisa que não tem... É de um valor muito grande, porque a gente, com eventos como esse, a gente tem acesso à tecnologia, porque a gente fica muito isolado, às vezes, na propriedade. A gente não tem tempo de correr atrás de certas coisas. E é em um lugar como esse que a gente aprende muito. A gente não tem tempo de correr atrás de certas coisas.